E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Altair Ujo, trago com vocês mais um vídeo. E no vídeo de hoje, pessoal, vazou o trailer de Elder Ring. Então está circulando aí no Twitter um trailer, a maior parte do conteúdo em resolução de TechPeaks, muito baixo mesmo. Mas tem um outro vídeo aqui que eu vou deixar o link para vocês verem, que está em melhor resolução. Acontece, pessoal, que com esses trailers vazados, essas informações vazadas, eu não posso mostrar aqui no YouTube, senão eu posso tomar um strike. Então eu vou deixar o link direto do Twitter que eu encontrei esse vídeo. Eu vi o primeiro vídeo há umas duas horas atrás, aí logo em seguida o Alex, o moderador aqui do canal, me passou um outro link de um vídeo um pouco mais recente, com a resolução melhor, que eu vou deixar o link aí na descrição para vocês verem. Então vamos assistir o vídeo, aí a gente comenta. É bem curtinho, em poucos segundos. Então é só clicar no link que está aqui embaixo, esse link enorme aí do Twitter. Pode clicar tranquilo que não é vírus, não, mas fiquem tranquilos. Então vamos abrir aqui, ó. Comecem por esse vídeo de baixo aqui, o primeiro, né? Vamos dar o play aqui, a gente dá o play junto. Beleza? Um, dois, três, vamos dar o play. Então nota que tem um dragãozão maluco aí, ó. Já bota o terror. Uns gigantão puxando a carroça. Uma carruagem, né? Dois gigantes. E nota que tem uma marca d'água na imagem, né? Que é realmente para... Parece mesmo conteúdo interno. Aí tem um estilo, né? De personagem bem parecido com Dark Souls 3, né? E Bloodborne também. Fisionomia. Ah, é bem curtinho esse primeiro teaser. Esse primeiro trailer. 33 segundos. Agora vamos subir no mais recente ali, de uma hora atrás. Que ele tem 16 segundos. Vamos dar o play. Vamos lá. Um, dois, três. Play. Então começa tipo umas catacumbas aqui, né? Uma caverna. Aí tem uma estátua, aparece personagem. Uma louca andando de tocha, abrindo um portãozão. Então, ó. Aí tem um esquema bem parecido ali. Ah, o pulo, ó. Parece que tá bem facinho de pular, hein? Então é isso aí. Então mostra bem pouquinho. Tá vendo aqui, ó. É alguém filmando uma tela, né? Alguém filmando um monitor. E dizendo lá que é confidencial, etc. Eu acho muito difícil que esse tipo de conteúdo seja fake. Porque são áreas que com certeza não estão em Bloodborne, nem em Dark Souls. E tenho certeza também que não é nenhum conteúdo exclusivo. Nenhum conteúdo excluído, né? Eu tenho certeza também disso. Que eu já comprei muito material desse tipo. Isso aqui, eu creio que 99% de certeza que é realmente Elder Ring. Provavelmente a gente vai ver alguma informação nos próximos... Nas próximas semanas. Eu acredito que até o final do mês deva aparecer alguma coisa. Mas é realmente muito estranho. A gente tá aí desde 2019 praticamente sem informação nenhuma sobre o game. Pareceu só aquele teaser lá inicial. E a From Software, não sei por que motivo, tá segurando muito esse game aí. Então é natural que esses vazamentos ocorram. Porque por mais que a equipe proteja o conteúdo, sempre vai ter alguém que vai vazar. E vai muitas vezes vender esse tipo de conteúdo pra mídia aí, pros veículos de comunicação. Ao que tudo indica, Elder Ring vai ser um game de mundo aberto. Então você vai ter a possibilidade de escolher classes aí. Como você pode notar no trailer. Aparece mais de um tipo de personagem lá. Então muda vestimento. É muito parecido aí com Dark Souls 3, né? Com Bloodborne. Então vamos ver algumas coisas bem parecidas. Eu acho que a questão do pulo ali... Vocês notaram que ele dá um pulo bem facilitado. Que é diferente da série Souls e Bloodborne. Que pra pular é um pouco mais complexo. E normalmente é o autor que o personagem pulo não é tão grande assim. Ali no trailer ele parece que tá bem fluido. Bem fácil de pular. Assim como é em Sekiro. Então aí eu lembro daquela notícia que saiu na época do primeiro teaser do Elder Ring. De que eles estavam bebendo muito da fonte de Sekiro. Que eles utilizariam muito aí... Utilizariam aí parte da mecânica de Sekiro pra inserir no Elder Ring. E que a mecânica do jogo seria um teste pra esse game. Que virá agora aí. O game tá previsto, segundo informações, para ser lançado em algum momento de 2022. Esse ano aqui ele realmente não vai rolar. Porque teve a questão da pandemia também. Que atrasou muito o projeto. Muitos dos funcionários não conseguiam trabalhar adequadamente de casa. E algumas ferramentas só estão disponíveis dentro da From Software. Então realmente isso aí atrasaria realmente o processo. É bem complicado um tipo de game desse, pessoal. Que por ser aparentemente mundo aberto. Ou semi-mundo aberto. Isso demanda muito mais tempo da equipe pra desenvolver. Porque a gente viu aí em todos os jogos da From Software. Que eles lançaram sempre os jogos de muito boa qualidade. Com poucos bugs. O que tem mais é glitch, né pessoal. Negócio de duplicar it, duplicar arm. Mas bug mesmo, de quest travada, de NPC bugado. É realmente muito difícil. Então a From Software realmente faz o trabalho de casa. Agora vamos esperar aí novas informações referente a Elder Ring. Mas eu aposto que nas próximas semanas, creio que até o final do mês. Daí vai sair esse teaser aí. De maneira integral e oficial. E em qualidade assistível. Porque TechPix tá fogo, hein. Tá bem difícil mesmo. Beleza então, pessoal. Se gostou desse vídeo aqui, não esquece do like. Se inscreva no canal para acompanhar as novidades. E me segue no Instagram e Twitter. Arroba o Tire Play. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. Tchau. E aí Tchau, tchau.